Na stream aparecer-me, dizer-me quem é que acabou de entrar e, caralho, tchau. Se tiver cá alguém saudar a espalheta dela, já sei que está aí. Tchau, tchau. Tens o micrófone perto do nariz, mano. Caralho, meu, foda-se, é o nariz, é não sei o que, vocês estão sempre a refilar, oh, caralho. Ah, outra vez podes dar a boca para cima, mete a boca para baixo. Pois é, depois não te ouve isso. A Xbox também podia dar para a puta de microfone USB, mas não. Ah, o que é que eu queria fazer aqui? Olha, o Bruno estava-me a dizer, aparentemente neste Division não há stress de um gajo jogar juntos com grandes diferenças de níveis. Porque o jogo ajusta-te automaticamente. Ajusta os teus status ao nível superior, ao nível mais alto da tua equipa. Para poder jogar com o pessoal. Ok. Chega mais, o melhor equipamento da cidade, vem conferir. Um, 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 um E se eles já corrigiram o bug ainda não, por que não? Pô, tu sabes o que é que eu fiz? Eu mudei a minha habilidade Não sei se já corrigiram ou não, mas como eu também tava a ir sozinho, mudei a minha habilidade Pelo que o gajo ressuscita, tá a ver? Não, corrigi Puta, isto só acontece na turret e no... E nas drones No resto, no Vive também, no The Hill, no resto de Sousares não acontece, sabe? Mas o resto também é merda E a turret de fogo também não, é que eu não tenho esse desbloqueado Se calhar devia ter Agora tá melhor Tu tens a outra bola da vida Mas a bola da vida também tá fedida Pois, eu tenho aí a bola de levantar Pronto É o que é Tenho só que mudar aqui Só mudar aqui o game Temer aqui, tanto food Cadê? 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 Eu vou até dar um pouco. Eu tenho que baixar o som do jogo para caralho, tenta ver o vídeo da stream, as vozes do pessoal Quase nem se percebeu, então hoje de manhã estava a streamar isso, a voz do Charlie quase nem se percebeu. Charlie entrou aí e tem o micro desligado. É o Charlie. Típico. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Estar aqui uma arma do caralho, aqui dentro da White House Ivory aqui, devem ser compradas, oh cara Puta, aquela sniper e aquela shotgun de ninguém, nossa senhora Agora com este novo... Quando eu começo a ver 13 capas, mas foi um desempenho do caralho, puto Eu estava de uma missão, estava a fazer a missão, na boa, depois eu tenho aquela sniper Eu já estava bem contente com as minhas snipadas de 3 capas, depois eu pego naquela, depois eu acho que tenho uma sniper no bolso Ieso, não a sniper no bolso Cato capas 7.3 capas e shotgun 7.6 capas, puto É. Agora, com estes níveis, temos que apanhar cenas mais fortes. Não, não dá para mexer-se. E estava já com MCMG. Tem que ir com MCMG, bota bacana por cá. Estava a matar o bota bacana. Depois convida-me a ir para o TV. Você entrou em um grupo. Eu entrei? Agora você se tornou o líder do grupo. Accepta o invite. Deixa eu entrar. Um agente se juntou ao seu grupo. Eu tenho o que você quer, gente. Eu tenho o que você quer. Me parece mais. Reforço co-operativo ativado. Caralho Aí sim moleque Tu entraste, as minhas armas passaram todas para o dobro A minha shot já está com 6K Vira, dá o XP também no dobro Caralho agora não vai dar Estás a dizer que nível? Estou a dizer-te Não fiz quase missões nenhuma Fico só a fazer aquelas cenas lá de baixo Onde é que está? Estive a fazer ali os coisas lá de baixo Ali da... Estas merdinhas que me faltavam, tipo Os pontos de controle Fiz aquela side mission Entretanto apareceu mais uma outra missão para fazer Olha, apareceu este ponto de interrogação Os voltados a ver aqui em cima Ali ao pé de settlement Fiz esse também Não fiz assim mais nada de discussão Só mesmo isso Poder-te também passar esses níveis todos Dispositivo eletrônico portátil detectado Ah put Sei lá, não sei Talvez por estar a jogar sozinho Não faço a menor ideia Houve uma missão que fiz em conjunto Porque não estava a perceber como é que estava a entrar Como é que entrava para dentro da missão Então fiz ao início da missão Então fiz ao início da missão Tem lá aquele painel, não é? Fiz join-me pelo pessoal de lá Um pessoal random Ah, vamos embora ou o quê? Vamos embora Marca aí para onde podemos Vai marcando Para mim tanto faz, siga Então estamos aqui em cima Vamos já aqui a control point E fazemos Fazemos já aquele ponto de interrogação agora Ah, está aí o menino A propósito é que ele está estourado Ah, está aí o menino A propósito é que ele está a estourado É que ele está a estourado Com medo O que é isso? E tá bom demais Entrei Tinha um Um restock, parecia uma caixinha para abrir Uma máscara roxa Pumbas Mas há aí caixinhas para abrir Aqui é o pé do restock Mas É pior Que a minha Não, não é pior Skill Dá-me health Health on kill Critical chance Não é melhor que a minha É Não 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 é melhor que a minha não Que a minha Dá-me critical hit Skill power E dá-me smg damage Critical hit É igualzinho Só muda as atributos É Ah não Perante-se é de skill power O outro dá-me smg damage Mas fica mais equilibrada A minha bolinha com o outro É E se devia levar isto Isto toda pomba Eu vou levar o roxo Não para aí Eu vou levar o roxo Shelton kill Estou que assim Já desequilibra ali a situation Vamos Skill power Para carai É mais isto O que é isto O que é isto O que é que eu estou aqui preso Uma SVD Verde Víde Hum A minha SRS é bem melhor Que esta SVD Oh cara Não há Vídeo Esférito Não curto muito Não Qual é que tu tens Oi Model 700 Já experimentaste Hum SRS-A1. Eu tenho a Cover TCRS-A1. Também é bacana. Eu tenho aí, mas não uso. Eu não curto muito. Mas assim é que a Cover TCRS-A1 é que eu tenho. São três capas de dano. São três capas de dano. Model 700 são 7.3 capas de dano. Está aí, uma gajinha. 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 Então, o que é que se passa hoje aqui? Deixa eu ver. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Eu te apanhei umas cenas. O meu equipamento está diferente, mano. Já não estou com as três âncoras no cará. Tenho dois DHs. Três DHs. Tenho três DHs. E depois tenho uma outra cena diferente. Mano, apanhei umas luvas roxas hoje. Apanhei umas luvas roxas hoje que dá-me 10% de accuracy. Mais de 10% de test shot damage de sniper. Mais de 10% de damage. Ah, não é? E depois os atributos ainda me dá mais 5% de rifle damage, ou seja, de sniper. Camo das luvas, puto. Ah, eu apanhei agora um colete bacana, uma caixa banal, uma máscara bacana. Ah, sim, sim. O que é que é isso? Bora, vá, bora lá. Vamos aqui a bocado, porque aqui o dia todo a olhar para stats. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pra onde é que era a entrada neste? O Edwards é de estar no chão Socorro cheio de detectado Isso não é bom Objeto de querer ser detectado Enquieto Agente, sua comunicação não tem problema O Edwards está colocando Aqui Tá Dá pra subir aqui No B Tá mano mas é pra cima Não dá pra subir no B Aqui, aqui Direita Como é que prepara a shotgun Então o que é isto é um filme? O que se passa aqui? Que dá tudo torcido Nós supostamente tínhamos Tínhamos salvar esse ar E ele está morto E ele está morto Eres de forte para o chão Sim Isto deve ser algum boss ou assim que ele não vai morrer agora E aí E agora já não consegue fazer nada fica a chão viu Ou a chocos elétricos Tem que passear É Mas é Pra fazer qualquer coisa vai dar a fuga e pronto Ok, pronto O princípio Fiquei mesmo Nenhum No princípio Fiquei mesmo É 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 Vou mandar uma equipe para reacatá-lo Quanto a você, meu agente, fico feliz que esteja firme e de pé, continue assim Esse aqui é uma coisa pobre que já não me lembro Tem que chegar aqui Pra mim está vazio Oh, é isso? Tá engraçado Tá engraçado Hã? Que que está isto? Era a selva Estava que era... Ah é? Que é? Era isto? Ninguém? Então Olha lá A dano da mãe Não sei Double B Deu a pequenina a substituir a pistol Oh Oh doce 7.4 capas de dano Aí sim Aí tá bom Está mais forte que a minha Ou está igual a dano Não sei porque isto está tudo para a dobra mas vá siga Peraí Peraí Deixa só aqui uma cena Isto não é mal que isto é mais normal DHE DHE Foda-se Só abrir a caixinha que eu tinha aqui uma caixinha para abrir Também deve ter realmente, tem que ser sincero Super 90 Com 4.8 capas de dano Quero? Super 90 com o que? 4.8 capas de dano Não quero Ok O M700 estático LMG Turret skill power Cooldown reduction skill power Ou Melhor para mim cara Equipado Nada Turret power Devei Acho que Tem que Tem que Estar Verna Estrela Anal É Não Estrela 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 Fazла Estrela É Bastava É por aí, é por aqui Peguei Venga Chega Então, aqui está feito Vamos Vamos ao control point lá de baixo De sinkhole Fazemos aqui o control point vermelho e depois fazemos a side mission Yeah É muito assim a ficha assim dá para um gajo ir jogando e não atrapalha muito a cena um do outro A cena fodida que acontecia era que neste momento se isto fosse o da virgem 1 Se fôssemos para o fight que fôssemos, levavas um balado e ficavas lá Fizem que eles pararam com isso Tentaram para aquela macacada, ia um gajo foda e ficavas lá parado e subia os níveis todos Olha aqui, restock, não sei porque mas vou fazer Pega Pega Toca Estão presos aqui, caralho Ponto de controle aliado detectado Como a caixinha não é droga? Carvalho Ponto de controle inimigo identificado E aí 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 Mais uma coxinha, para trupe para SVD. Estão a ver isto? Patrúpe para SVD, 3.1k. Onde tenho? Aqui é? Acer, Protetion, Isol Shield. Protetion from a lead sealing weapon, I digress the lead chest. Cadem, Dragami, a minha azul. Anos, Tribute, weapon damage, 341 delta. Minha minha, hit the ganache. Open damage. Tenho 2 offensive systems, 2 offensive systems e só consigo usar 1. Caralho. O que é a sala? Ah, vai. Aqui é a sala, Protetion, sobrementes. Apanhei uma falo, Protetion. Todo verde. M1A. Olha, daqui não consigo abrir mais nada. Já fiz isto. Uma M1A e uma I. Quase aqui é a M1A. Não gosto. Eu tinha visto uma falo aqui, Protetion. Deixa lá de estar isto. Estou a ver. Ai, vai gostar de isto, Protetion. Falta-me isto aí. Ok. A ver. Fico bem aqui neste chest. Não há vez visto uma falo no jogo? Não lembro. Experimentarei isto aqui em chão. Será. I fall damage. Ui, estareis de coleteira bom para ti. O teu colete tem quanto? Estou com um colete muito a foda, mano. Por acaso estou. A pena é ser azul. Tem um colete. Tem mais 5%. Não, não é assim tão foda. É 2.2K de Dharmon. Tem mais 5% de proteção contra elites. O resto não consigo usar porque não tenho mais. Não tenho mais. Ah, eu uso o link aqui atrás disto. Agora... Aí foste o que dropaste. Foi, apanhei isto. Olha aí, vê lá isto. É só 200 mais fraco o teu. Mas os boosts disto... Minha nossa. Pois. Minha nossa. Minha nossa. Como é que fazia isto? Options. Ah. Analógico esquerdo para dentro. E vens para o chão. É que me enganei. Se me enganava é isto. Ah, colete. É este. É este, não é? É este. É este. Depois aqui. Sei lá. E que é? E que é, mano? Ali. O que é tudo? É igualzinho ao que eu tenho. Ok. Estou vendo que tu apanhas-te também. Estou vendo que tu apanhas-te também. Estes só temos. A cena é que os teus atributos... O atributo dela. Do que um destes. É 14% headshot damage. E a que eu tenho. É de 6% weapon damage. Ah. Capacidade de skill duration. Eu tenho rifle não sei que. Mais 1% e tu. É. É. Queres que eu dropa? Fica a escala? Não. Não. Não, mas espera aí. Esse. Esse. Esse aqui. Dois capa, não é? Nível 15. Não. É. É. Aqui tem outro igual, mas é... Nível 14. Por acaso. Estou aqui na cena. São quans. Quans não tenho mais nada. É? 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 Não estou a perceber. Está feito. Vamos lá. Também está lá essa. Ixi. Divide pelo outro só. Estou lá essa. Não. E aí. É? É. Estou atrás disso, caralho. Tenha aí... Mais um gajo pra entrar pro cá. Nada. Está aí o prelut. É o prelut. Prelut. Caralho. Estou aí na parte. o charlie já vai aqui a trintas não é oi 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 entra aí o charlie já não sabe o que é que há de fazer as tantas baradinhas em tudo dourado 150 vai o gajo vai sempre ao youtube alto level up fast em dois minutos já está lá e não lembro do médico só disse não não lembro não oi 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 ele que vai ser o site não deve ser foto de gás e rádio não falei nada disso nem site sério Eu vou ganhar essa merda! Tens que me mandar aí uma mensagem com o nome lá do teu spot para eu ir lá almoçar. Pô, eu esqueci, eu passo lá perto às vezes e pedi-lá ir e não sei onde é que é. Abaixo da ponte, mano, para os pobres. Qual é que é o nome dessa merda para eu escrever aqui? Ah, agora sim, mano. Vai lá ao Facebook e mete lá um like, vá. Não tenho Facebook, mas dê lá qual é o nome disso. Não, não. Não tens? Restaurante de Castelo de Lá de Irelas. Ô, bitch, já foste lá para o like? Não. Na página? Vai lá para o like dessa merda, caralho. É, a gente não deve investir no Edwards, isso anda a investir. O que é, mano? O que é, mano? O que é, mano? É. No Google! Cadê? O que é? O que é, mano? O que é, mano? O que é? O que é, mano? Mano, se fosse mal, não estava aqui a jogar console, eu não vi a guitar para apagar o live, mano, estava aqui. Estão a ver a realidade? Um gajo brinca, brinca, mas sem guitar não ganha, não faz nada. Eu estava a me lembrar do beijaca, dá uma... O que está aí, o Jacques? Vem com você? Já está a crescer o gigantossauro. Deixa aí ver, o gajo chega lá, pá, pá, pá... Já, hoje... Charlie... Hoje à tarde, depois entrei aí, fui arrebentar um gigantossauro que eu tenho lá. Que cruzei com o gigantossauro do beijacas. Encontrei o gajo no jogo. Encontrei o gajo no jogo, mandei-lhe mensagem através do chat do jogo. A dizer, beijacas, já arrebentei o ovo de gigante. Passado um bocado, vejo o gajo a vir em direção à minha base para vir ver... Para vir checar o ovo, estás a ver? Ver o gigante. Sim. Quando o gajo vem se aproximar, eu estava dentro da base só a começar a vir... Pá, 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 pá... Falei lá ver o beijacas no terra... Ao bater nas terretas. Eu faço isso aí ao gajo... O beijacas é um bocado do cai, mas se um gajo quer ter as coisas orientadas, é melhor não pôs lá o beijacas. O beijacas é um bocado do cai, mas se um gajo quer ter as coisas orientadas, é melhor não pôs lá o beijacas. O beijacas é um bocado do todo. Pronto, isso é o suficiente para mim. Charlie, esta merda da final dá para a gente se juntar, mano. E a gente não nota a diferença. Estou a jogar com o Max e o jogo... Este já não é tão uma divisão, não. Ele ajusta os status do people mais fraco, para poder jogar com o people mais forte. Quem é que ajusta? O próprio Tom Clancy? O próprio jogo. Ou seja, eu entrei agora com o beat e eu passei tudo para o dobro. Ah ou seja, mas os status... Os status do 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 Maxi mandaram um chapter do craco. Vamos ver se quiser jogar com o N2 co podes jogar. Mano, vocês, vou-se-pementar. Vocês vão ver. Não, os nossos status aumentam, mano. Já não funciona assim. Os status aumentam. E o pra-luta, então vamos os quatro cara. Vamos jajar, é bom. Já é bom de campanha Quem é que tem a campanha mais abaixo? É o Pralud está agora a começar, está a começar, é isso mesmo, jogamos com ele, vamos fazendo as missões com ele. Mas fazer o quê? As missões dele? Estão? Sim. Vamos fazendo as missões com ele, a gente também vai apanhando um luto fixe para a gente, e ele vai apanhando... Não, isso eu não, isso não vou apanhar... O meu luto da minha, da minha, da meu nível, não é o meu luto. Isso eu não vou... Pois... Por exemplo, o que tu vais dropar é para nível 30, eu só vou usar isso a nível 30, mas eu quando estiver a nível 30 já vou apanhar as coisas mais fortes do que aquilo que tu estás a dropar. Exatamente. Foda-se... Foda-se, eu só sabia que não tinha pouco de açúcar, cara. Foda-se... 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 Como que caralho... Sim, não tenho nada. Tá diferente aqui em anos... Mas, concreto... Foda-se, o que tens de entrada vindo, a lugar da sua frente do lado do lado do lado do lado do lado, no lado da sua frente. Alguminação quer do lado 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 do lado. Não, então, depois... Há de dinheiro isto, rápido. Foda-se... Entrá-se em um grupo? Á? Está bloqueado? Não. Quer um grupo, vocês? Hã? Não, ele é que conseguiu convidar. Ele é que conseguiu convidar a nós. Qual grupo? Não, o grupo, o grupo da... Não, não, o Party, Party. Não, eu acho que não. Eu entrei pelo vídeo. Entraste sozinho, não bloquei nada. Não consigo. Bacana, mano. Como é que tens isso? As configurações aí fechadas, ô caral. Aí é o Party. Tu entraste aqui e ninguém te convidou, Pena? Entrou na boa. Não, não, não. Pronto. Então se está aberto para ti, tu não está aberto para eu? Não está, não. Crime é a Conexion. Estás com as salas aqui ligadas? Pode ver aqui, atrofio. O que é que tu vais fazer? Ah, então convidou aí para a Party. Já o convidei, eu não consigo entrar. Claro. Mas dá? Não fizesse assim, convidar. Não dá? Para convidar? Nem eu consigo. Eu faço a Conexion. Não, não consigo. Manda-lhe lá convite. Conseguem, vocês. Convivo aí. Estás online. Ah, então eu vou entrar lá para o PC. Está online. Não sei. Não. Sempre tico para trás, vocês vão online? Online. Pedicionas toda a gente, são todos os seus amigos. Já convidei. Foda-se, sempre tico para trás. Não. Não, não, não. Não, não. Foda-se. Ai, não tens live. Fodeu. Sem live não consegues. Sem live não consegues. Sem live não consegues. É que isto supostamente é um jogo online Mas não dá para entrar nas partes No seu live não Sem live supostamente nem sequer consegue jogar nada online Já consegue Já os atacos Mas agora o que queres fazer? Vai comprar isto ou vai à bomba? O que é a bomba? Tem nem que todos querem ter este live Não tem nem que todos querem ter este live Não tem nem que todos querem ter este live Não tem nem que todos querem ter este live É o foco Tem live Não tens? Não tenho Mas não é tu é do outro Não dá aqui Agora em tua casa Vai lá que é para fazer sacar vai lá Pão não há pão Só piste não ficar nas costas Tens a consola? É? Sacar Que saco é menos? São 40 gigas Tem uma fonte de água conectada com o museu do National Mall Neutralize os inimigos e depois atirem os inimigos Então finalmente estamos aqui na parte e não podes acertar o convite para o Clã E ajudou os 4 já a fazer XP aí por aí fora Claro O Clã é nível 7, está aí nível 6 Isso quer dizer se fizeres a missão Isso quer dizer se fizeres a missão Sim mas antes disso a gente já jogou com ele Não está a jogar? Não está a jogar? Não percebo que ele não consegue convidar para o jogo para não Mas eu não te consegue convidar para o jogo para não Olha Vou falar com a minha colega Olha onde é a roja Onde é a roja? Onde é a roja? Pode ir velas Pode subir? A bomba da água deve ficar ali Não consigo subir Aqui vai ver um factinho bacana Uma coisa não dá para subir Glitchou Cadê? Fakes Cadê? 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 Tadadadada... Como é que você fez essa merda? Não tombo. Er.. Não tomo. e aí e aí e aí e aí vai ficar aqui para aqui esse cara enquanto tá ligado aqui e lá aquilo esse cara lá Não dá. Não, se a cara aqui dá para jogar o botinho, não é? Quer dizer, os contas ativas. Metes a sacar, metes a sacar. E há a quarta hora. Vai a buscar, vai. E já aproveitas e amanhã levas aquele sol e jogas em casa. Se não, depois amanhã não jogas, amanhã não jogas. Amanhã o dia todo eu olhar para o lado e ver só o logo. Traz pão, pá. Ah, pão. Ah, eu vim ali pão, mas eu não tenho risco-me ao caralho. As tostas. Na esterrada. As tostas. Pá, no restaurante tem lá pão. É? Estava até em retraso. Daqui um bocado é, vais ver. Vê as outras, pá. Mas é as golenas todas. O café, estou aqui on fire. Foda-se. Espera aí, caralho. Está sempre a aparecer isto? Start tapando. Acho que isto não para, puto. Oh, este outra vez. Olha, daqui... Mas daqui um bocado vamos lá os quatro ou coisas. Eu nunca fui ainda, cara. Zona cega. Acelamos. Eita. Foda-se. 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 Cesta do rooftop. Onde que está o acesso do rooftop? Acho que era preguinha, já não lembro. Olha, ele já tá aí de gás. Oi? Vai que é por aí. Vai preguinha. Tem pálvulas. Tem pálvulas. Parece estar conectadas ao registro de água. U la la. Estou chegando para mim. É dinheiro demais. O que é isso? o que é que é a sniper? Vamos dar uma granada na vida do lado, a vida do lado aqui, a cabeça de fora e a cabeça de fora. Estava difícil logo então, esse hospital está bacana ou que? Estás a fazer uns tirinhos? 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 Pode? Estás a fazer uns tirinhos? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Toma Não, não foi? Não, vai tirar a granada Tirou Não consegui disparar enquanto o gajo estava a tirar que eu estava a ficar ligado Falei Toma Toma Ah, gajo levanta-se a balançar, caralho Estou uma grande baixa de transidente Afeitos Tornando a válvula Olha esta não tinha feito nenhum Ótimo Temos uma nova fonte de água limpa Deve ser suficiente para todo mundo Aqui qualquer coisa para apanhar Aqui qualquer coisa para apanhar Uma mochilinha É para sempre a sair Em cima tens uma seninha de shock rounds Temos Temos 30 balas e este choque ganho de choque Hum hum Isto é estúpido Isto é estúpido No primeiro Esta cena no outro No outro division estava melhor Tu aqui apanhas as balas de choque Elas ficam na Ficam logo Ativas Na arma Não é quando tu queres Ficam logo ativas na arma Que tu estás a usar E na outra não Na outra tu tinhas balas Podias guardar balas de choque Podias guardar balas de fogo Podias guardar balas de Ali alguma coisa Olha mas isto está Mas isto ainda não acabou O que é que está Estamos a falhar Ou será que descemos de cima Se calhar podemos descer ali do Do telhado numa corda Ou uma merda assim Isto tinha a ver Tinha uma válvula para aqui Não sei se já Já ativeste não Isto A fazer nada Não sei não percebi Realmente não está aqui nada não Mas agora está a apontar ali Olha lá Eu fiz esta mesma Já usei essa válvula também Aliás Eu rodei essa válvula Agora está a apontar para aqui Agora está por aqui Vou seguir o rio Ah ok Está justo Vai ficar por aí então Vai ficar por aí então 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 Não sei se Vai lá cá Uma casa de banho Uma mochila Outro bordo Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui Estes gachos Tira em jantar Tira em jantar Assim passo Vamos, 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 vamos Ah aqui em baixo também já fiz wir Mas para esta ser falsa aqui , vamos aqui primeiro Mas nos esta ser falso e vamos para lá E O que é isso? Então agora vamos para esta aqui em baixo Se ida por aqui Hã? Porquê? Hã? Porquê? Hã? Está engraçado isso O que? O que? Diz reforço cooperativo ativado E os meus status ficam no dobro Hã? No C Falso ficam normais? 5 e 10 na C Falso diz reforço cooperativo ativado O que é isso ali à esquerda? Fala O que é isso ali? O que é isso ali? O que é isso ali? Não pode escutar Não é preciso comando Não é preciso comando Está em cima Está aqui em cima Balazer no bambi Mete sempre para o wireless Pega à esquerda Vais ligar o jogo todo Vai 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 Tens de esperar assim não jogas Fala Não sei o que é isso ali Acabando A direita Não sei o que é isso aqui Inhum bands Ah E aí Tira essas duas! Tira essa daí mano, isso não é difícil. Facilidade de tudo. Vais-te ficar aqui. Por esta. Estão a dizer que é por aqui. Então, como é que eu já vou para trás? Como é que é isto? Não é igual ao meu? É diferente, é? Não. Este é o vosso, aqui. Não, supostamente é assim o palito. Aqui? Só num cantinho que essa é merda lá. Aqui. Vai, vou partir. Aqui. 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 Eu não tenho espaço. Não, não está a sacar. Não está no sacamento. Aguanta, aguanta, aguanta. Eu sabia que eu ia fazer isso aqui. Agora vai a ver como tenho espaço. Eu estou a dizer que é para trás? Ai caralho. É aqui mesmo. Já me lembro. Eu entrei nesta miss of the plot city. Está para cima. Este. E onde? Está bom. Este aqui é bacana. Este também. Está tudo? Já chega? Já chega? É. Estou. Este aqui. Aqui, aqui, aqui. Este aqui. Joga disto. Joga disto. Tá bom, 42 Não, já vai mais para essa, calma Vou dar um aqui, vejo Vai, gente, tal Vai Não tá no máximo, tamtaço Vão subir por aqui Vão subir por aqui Vão ver aqui, já espera uma rega Mas já está, não dá para começar Vamos tirar esta controla Pronto, isso 2 GB era tipo um dia para ti Vão subir por aqui Vão subir por aqui Isso dá coisa, fica aí F*** 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 Esta cena dá boost Tipo na... Nas minhas armas Mas no meu status, não Eu levo um balazio ou dois Fico no caralho Ah, eu também Olha aqui um gajo Vão em baixo Tudo aqui, né? Olha aí quanto estás aí no stand-by Um foi já Mas onde estás correto Sim, tudo, caro Vamos lá Vamos lá Tinha duas cenouras pequeninas, mano E uma assim, olha Taca Entra, entra agora Estão usando a verdade, estou sanguenta Não vai Tinha um Cinco Entra... F*** Tinha um bichinho Tinha um balão Tinha um balão E aí vai estar aqui um gajo amarelo com uma torreta fudida, mas fudida para caráter. E aí uma joelheira de 317. Tira de vida e depois bledas, fudidas de bleeding. Eu sou tudo amarelo. Se me sai agora é tudo amarelo. Não, mas é mais cor das ossos. Já ele está na parte. Vocês podem falar com ele. Nem sequer me tinha percebido. Está a menos 90, 38. Como é que é? Está tudo concentrado na division. Não tem um tapete. Vamos jogar os rios. Estão em direção. Já está em direção? Já está em direção. Já está em direção. Vá para cá. Já está em direção. Vá para cá. Já está em direção. Vamos jogar também. recursos. Portanto, vou lá então. Vamos ver aqui o que? Tô na equipe também. Não tenho ali. Fígado. Olha aqui. Já me deixa porra. Já tem. Já tem. Já tem. Já tem. Eliminações com mobilidades ativas. Pronto. Este amarelo agora. A torreta que eu não entendo. É que a torreta acerta-te. E ficas em bleeding. Estou bom. Siga. O que eu tenho? Estou bom. Estou bom. No Tô. Estou difícil de usar. Mas, vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é necessário de ir para trás? É seguir daqui. O que é? É seguir daqui mano. É ali, eu não sei o que é. Vamos chegar ali. Em cima. Tchau logo, a esquerda. A esquerda. A esquerda, a esquerda. Vamos chegar em cima daquilo e baixar. Vai aí? Não. Vai lá para trás. Vai lá para trás. Vai lá para trás. Vai lá para trás. Vai lá em cima. Fazer isto. Aqui. Sai. Não sabia fazer isso. Fazer assim. Em cima da aplicação, o Carregas não citar, ele sai logo. Boa, boa. Vai ver se agora não está logo. Já não vai. Vamos dar para por aqui em cima. Acho que sei. Acho que sei sempre. Ó. Estou indo. Não, não, não. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. E já jogaste amanhã em casitas é muito bom. E em casitas é muito bom. E em casitas é muito bom. Tens valores. Queres que eu digas aos valores? Queres que eu digas aos valores? Não, não. Não, não. Não, não. Tens valores maiores. O que? Não. Não, não. Você toca ser pra cá. E aí? Aqui é o que é? Eu acho que há pouco. Está fechado o amarelo, pô. Cacaução. Não, claro. Vamos logo à cabeça. O problema é isso também. Ui, ui, ui. Logo mal entram. Ui, ui, ui. Surpresas. Não, isso que eu te digo. Tu é as pessoas tudo que achas. Não é as pessoas aqui da Divala. Não tinhas isto aqui da Divala. Eu acho que é. Eu acho que eu não estou tendo computados e coisas mais vendendo. Está caixado o casamento ainda. Caramba. Verdade. Por quanto eu? Por 305. Ah, agora vamos lá se imagina isso. Querem que querem que eu vá para aí, é? Bora. Não, vamos ver para o do pré-lute, mano. Não pá, ainda dá para sacar os outros. Estão junto a todos. Estão junto a todos. Estão junto a todos. Que querem que eu vá para lá. um convite recebido para a equipe de um agente quando você recebeste um convite é convidado para o grupo né não recebeste um convite não recebeste um convite para o grupo eu entro aí um agente entrou para o seu grupo a meia ta merda então se a minha sniper estava a dar 7 capas agora vai estar a dar 4 é que se entras aqui no clã somos 4 vai já dar para fazer missões para o clã e não deve dar sendas à parte olha charlie a minha sniper estava a dar 7 capas tu entraste aqui com a dar 25 capas então a minha capa a minha capa estava a dar 700 e agora está a dar 3 capas e 300 olha aqui o salva-vidas olha olha aqui o salva-vidas olha olha ali agora é que é agora chega até o angle 30 e aqui o novo agora o marco são jovens também é só ver isto aqui para aí comecei eu vou te dar 2 eu vou te dar 2 Por cá, por que puta? Bora, bora. Bora apanhar cenas douradas, bora, bora. Tá cheio das cenas douradas aqui. Ora, caralho! Marca aí no mapa, caralho, onde é que era? É aqui? É aqui mesmo. Qual? Pum, bá, 44, 44. É aqui mesmo, é mais forte, né? Bora! Tá me tom que é como azut. Certo. Ai, é puto. Um rosto levou um balado direto de Sniper no balado. Ui, uns outros mais fortes. Já não. O que é ele? Power. Eu levei um shot, fiquei dano. Estava furo, furo. O Max, tá vamo. O Max, tá vamo. Alô, o Max. Tô no Max analisado. Tô no Max analisado. Tô ouvindo, óbis. Com pinchas. Se você disser, tá aqui, luta amarelo. Tô dando a gente a ouvir. Tô no Max analisado. Os nossos com pinchas. Para lá, pra ter aquele cara. Tá um chato Olha que eu tava com um pontapé no cu Ui, mais outro? É tu, caralho Vai que a gente vai fazer Vai que isto vai haver aqui douradas Quando acabarmos isto Agora vem de baixo Fui, caralho Não foi Aprendei-ninha pra eles Aprendei-ninha Ah, porra, é tipo Caralho-sniper Vamos ver Ha, acabamos com eles 10. Acesso à nota de instrumentos liberado. 11. Tu coisado de marade, isto daqui não pede nada. 12. Querem douradinhas? Vou usar as suas douradinhas. 12. Tá bem, mas ficam já guardadas. 12. Para desmontar. 12. Como esta colangue o le rival? Deu esta, eu gosto desta por acaso. Aqui, vou partilhar. Vou partilhar esta também. Apanharam esta que eu deixei no chão? Ainda nem vi nada do que tu deixaste no chão. 795. Já não dá. Esta dá. Esta é muito boa. Aqui, achei aqui uma cor de rosa. Vocês não querem esta cor de rosa. A cena é que a gente não consegue usar, mano. Isso é nível 30. Desmonta! Desmonta esta merda! O que são estes gajos daqui já outra vez, caralho? Ai, a costa mesmo 44. Não sei de ponto. Qualquer coisa de dano. Narcos! Narcos! O que é o máximo? O que é o máximo? Esta pra esta daqui? Este é bem de power. Esta merda! Os tubos! um poder aqui é este aqui dos tubos uma cena se não chegares quando chegares ao fim é que recebes isto uma arma que a gente usava bem na prima division qual é que é? a vector eu sei é? 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 cara que vocês são eu? isso é? Opa Não Vamos fazer ali uma emissão Espera ai, para Lutz quanto tempo é que falta? É 220 E para Lutz já está? Não, não. Ainda falta 30% para acabar Então vá, é que fazemos esta missão e depois juntamos-nos ao jogo B Espera ai, espera ai, deixa-me sair Espera ai Espera Vais sair? Não, não, vou só aqui rápido Estou Espera ai Espera ai Espera ai Espera ai Assim é claro Assim é claro Ele não vai fazer esta missão connosco Nós é que vamos fazer as missões dele Nós é que vamos entrar no jogo dele, não Ele vai entrar no nosso Que é para a gente fazer as missões Para ele ir passando as missões dele Se não ele para de jogar connosco Vai começar outra vez as missões todas de inicio É É Hum Vamos só mudar aqui uma Uma cena aqui na Novo da Outmax Que é uma coisa Que eu vou experimentar Vou experimentar aqui a ver então Tem que mudar aqui Tem que mudar aqui E essa merda agora Eu vou jogar com este boneco Um boneco Um boneco novo Tem que mudar aqui um boneco novo Caralho Ta bonito ali bem Sim Sim, estou com isso, eu não vou a seguir ele. Amito! Fala, fala. Estou com este, com este. Espera aí, espera aí. Estou com este. Este é tipo 10 também. Faz o coiso, depois vamos ficar o outro. Vamos fazer aquela missão rápida enquanto eu faço o coiso. Não sei se eu posso ir, vai lá se eu posso ir. Pode, anda bem. Vamos fazer por que? Não, não. Faz o meu nível? WTF? Não sei se eu. Não sei se eu. Não sei se eu. Por que é que aqueles gajos têm aquela... Mano, aqueles gajos estão muito fortes para nós. Por que é que se passa ali? Puto, por que é que se passa ali? Por que é que aqueles gajos têm uma caveira vermelha em cima dos cornos? Caveira vermelha? Não sei. Estás a fazer aqui alguma cena, alguma missão qualquer. Não sei, uma cena diferente. É que a missão nem sequer é aqui. Estes gajos estão aqui no meio da rua. Uma, eu também fui logo, nem vi. Um tiro, fui do garanho. BING! Estamos em nível muito alto? Eu estou em nível muito baixo. Portanto, eu não sei. Foda-se, eu morri, mano. Eu nem sequer... Eu nem sequer porque eu damos. Eu morri. É diferente. O move next só tomou. Mas na equipada... Ape o tempo, não sei. Tira a luz, bora. Tá quase, ainda. Isso falta quanto? Falta quatro gigas. Ó, Max, queres ajuda? Como é que estás? Tô down. Onde? Tá pra abrir alguém disparar que eu não estou a ouvir, cara? Tá pra abrir alguém disparar que eu não estou a ouvir, cara? Onde? Onde? Onde está? Onde? Onde é que é isto? Onde é que está, Max? Tumba! Onde é que está? Eu não estou a ver. Eu nem vi onde é que foi. Está no muro, gajo. Onde é que está? A caveira vermelha. É aquele não. É aquele. Vai fazer logo, bora. Vamos ver. Olha o outro. Onde é que está a disparar para o chão? Está tudo fedido, isso. Está tudo fedido. A cena está a disparar para o chão, mano. Agora é que já lhe atirei para baixo. Vamos, vou ganhando pontos. Olha lá, mano. Foda-se. 5 metros de fora flitão, caralho. Acabem. Está na ca... ... a ca... ... a ca... Oh! É aquele gajo. Ele dá-me um tiro e eu estou-me para trás, mano. É que nem sequer fica-me dando. Hahahaha Hahahaha Gente já veio ali ao prelúdo Ver o que é que se passa aqui também não sabe Mano estes gajos Estes gajos são os gajos que costumam estar ali na Stronghold Hahahaha Estes gajos são bonecos de Stronghold Não são bonecos de andar aqui no mapa normal Caralho Isto tem os seus bancos também né mano Está encertando a puta Está encertando a puta Hã? 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 O que cai? F*** isso aqui seria isso no máximo Caralho Maluto está quase Ai é o pré vai entrar Hahahaha Tumba E pronto agora ficamos em dois lados Vá lá vá lá que eu estou aqui na cena E aí agora? Não consigo ter que limpar sozinho Não consigo ter que partir-me aquela merda toda Como é que tem de vir aqui oh Max? Não estás feliz? Não ouvi nada Hahahaha Eu não ouvi nada Hahahaha É fulido né Hahahaha Hahahaha Ai o que era ali Hahahaha Hahahaha Eu sou um pai direto Só para saber né É ai que eu vou tentar pôr uma granada naquele lugar É ai que eu vou tentar pôr uma granada naquele lugar Toma Já fiquei down Chardinho É Onde é que estás? Burraste? Estou deitar na luz Hahahaha 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 Eu não sei como é que aquele gajo me está a acertar Se eu nem sei o que consigo Tenho de vir de onde eu E anda para aqui um roxinho também Uma aventura Hahahaha Hahahaha São os gajos desapareceram não estou a ouvir disso? Foi o melhor que fizeram Esses gajos não são Esses gajos Isto é bug Esses gajos São os personagens que estão nos Strongholds Olha lá O Stronghold tem o símbolo que eles tinham Stronghold tem lá em cima Tem lá em cima no District Union E tem aqui na Na Capital Building Mas é suposto que estarem aqui Olha o Coiso O Coiso já dá para a gente entrar na cena dele Vamos entrar Ou ele vai para aqui? Mano a gente tem que vai para ele Então bora Que é para ele avançar na história do jogo Senão ele não vai avançar nada na história do jogo Vai só apanhar aqui um lutinho Eu o convido aí cara Ele está a nível o que? Ele está a nível 1 Ou nível 2 Ele já consegue convidar por cá Não sei A gente é que consegue entrar na parte dele não? Não Se ele ainda estiver a fazer aquela missãozinha logo de início Não sei se já consegue jogar em conjunto Não Eu já fiz essa A do início ele já fez Eu tento convidar pela partida Mas isto é para chegarmos já a nível coisa Que isto chegamos já a coisa da mente do caralho Sempre a andar a 4 Vai ser um pequeno Ele vai ficar a jogar com nós mano Ele vai ficar a jogar com nós mano O jogo dele ficar ajustado ao nosso nível Ou neste caso ao teu Ou eu não Eu estou nível 4 Estás nível 4? Estás em área aqui? Eu não estou vai lá ver Estás em área aqui Do lado doeste Nível 4 Como é que estás com nível 4? Caralho Tenho outro boneco, caralho Para quê mano? Mano que é para depois quando chegar ao fim Vocês já estão no nível Já tenham outro boneco Aquela 300 e tal. Eu aqui não ganho nada, cara. O que é que eu ganho aqui? Então, mano, o que é que ganhas? Ganhas XP? Ganhas, vais apanhar merdas? Pode ser que dê jeito ou pode ser que não dê jeito. Não dá nada, não dá nada. É tudo a 250. Eu preciso de cenas a 300, mano. Evolui este, depois quando chegar ao fim, fazer aquelas cenas de 4, posso fazer com os dois bonecos. As cenas semanais. Então vá, o pré do desconvido. É, mano, então fico já com os dois bonecos, para o final. Posso fazer uma missão com um e depois faço a missão com o outro boneco. Estás a perceber? Nem sei é para que é que foste criar dois bonecos. É para isso, não estás a perceber o que eu estou a dizer, caralho. Imagina, tens a missão do Capitólio, né? Semanal. Semanal, semanal, né? Eu faço com o meu primeiro boneco e depois faço com o segundo boneco. E depois posso ficar com os dois materiais. Tu podes passar os materiais de um boneco para o outro? Eu acho que sim, caralho. Tem duas consolas, dá? Não sei. Não, não é duas consolas. Tu podes criar até três bonecos, acho que dá para fazer até três. Como no Destin e caralho? No Destin o gajo não fazia um boneco e depois não fazia outro. O Max nunca jogou Destin. A cena é, tu num boneco, tu podes ter três loadouts. Não sei se sabes disso. Tens o quê? Loadouts? Podes ter três loadouts, ou seja, imagina, podes ter três buildings num boneco. É isso que eu estou a fazer. Imagina, faço uma missão com um. Quando chegamos agora a nível máximo todos. Não, não estava a perceber o que eu estou a dizer. Não estava a perceber o que eu estou a dizer. Tu num boneco, tu num boneco, se tiveres as armas e não sei o que é tudo guardado. Tu num boneco, tu podes criar três loadouts. Podes criar três buildings só numa personagem. Como assim, caralho? Mano, carrega... Peraí. Peraí, peraí. Carrega no Start. Vai à tua personagem. E depois carrega LT. Personagem o quê? Social? Não. Ah, sim, a personagem, ok. A tua personagem, carrega LT. Estás a ver aí? Ah, a loja de roupas? As cenas? Não. LT, não é LB. LT. LT, ok, peraí, peraí, peraí. Composições, criar nova, sim. Isso aí, tu podes criar três composições diferentes. Ou seja, tu podes fazer, podes pôr, por exemplo, criares a tua primeira composição, se é assim que se chama em Brasileiro, podes criar a tua primeira composição, sei lá, para healer, outra composição para, sei lá, só para dano, outra composição só para habilidades. Estás a perceber? Estás a perceber? Ah, ok, criares um... Ou seja, é como se tivesse três personagens num só. Três equipamentos para uma personagem, né? Três tipos de equipamentos para uma personagem, não é? Três tipos de equipamentos para uma personagem, não é isso? Três, três, três... Mano, podes criar um loadout, podes criar um equipamento e usar uma CPI como tu queres, de uma maneira de jogo. Depois podes guardar esse, para não teres que estar a trocar arma por arma, equipamento por equipamento, podes guardar esse como está e usar um outro que vais criá-lo só para, sei lá, em vez de ter um equipamento dado bem, ter um equipamento ter vida, estás a ver? Já percebi o teu ponto de vista, mas tu não chegaste a perceber o meu. Este já percebi, já percebi o que é que isto está para fazer, ok? Agora, eu vou dizer assim, eu chego à saturação do jogo, faço as missões todas, acho que não sei quantos dias é que dá para fazer, até que coisa, que ainda não sei. Chego ao máximo, a nível 400, vá. Chegas ali a um ponto que as missões acabam. Mano, eu vou com o outro boneco e as missões estão lá também. Faço outra vez com as missões agora, não sei se dá para ficar com as cenas que apanhas de um boneco para transferir para o outro. Não sei se isso é possível. Se não for possível, não vejo qual é que é o intuito disso, mano. Ok, está bem, mas, ok, está bem, mas eu acho que é possível, caralho. Não se toque, não sei como é que, não sei. Não, supostamente não é possível porque estás a começar um jogo novo. O jogo novo, então e as cenas que eu apanho, não posso transferir de um para o outro? Já que viste esta cena, não sabia, estas composições. Não faz muito sentido, mas já. Pode ser que sim. Eu não digo que não porque não sei, mas não faz muito sentido. Não faz sentido, caralho. Até não posso apanhar dois equipamentos na missão, caralho. Então podes fazer uma fecha com um boneco? Eu posso fazer duas vezes. Mas aí andas a fazer três vezes a mesma missão para ver se te orientes a piar, foda-se. Não faz sentido. Então, mas sair só tipo um colete. E tu queres um não sei que, um colete e vais-te pedir. Sei lá a vir. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Sim, mas não tens de esperar, podes fazer duas vezes, mano. E se o pessoal faz isso, caralho. Agora, podem não dar. Se não der para trocar de material de um para o outro, não faz sentido. Está-se bem. O Prelude já está no jogo. Eu convido lá então para inundar, senão nunca mais. Mas se não faz sentido de coisa, eu vou com o outro nem, caralho. Se não dá para trocar de material de um para o outro... Não sei. Descobre lá isso, caralho. Descobre lá isso mesmo. Eu tomara tempo assim para evoluir o meu, quanto mais para evoluir hoje. Não sei. Esse aqui dá. Mas isso da composição é bacana, bacana. Já vou começar a orientar isso aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Procura. A corrias não. Isso tem que estar às cenas. Não podes andar fora de coisa. Isso tem que estar. É no A. Sempre tem que estar. Fib Sousa, boas. Como é que é, mano? Big Zeke. Como é que é? Se bem, né? Estamos operando o Zeppel hoje, não? Sim, mano. Dá lá um assistente aí no homem, mano. Ele convida isso. O homem está a chegar a casa branca, mano. Eu acho então, cara. Ah, então ainda falta, mano. Ainda está lá a fazer isto. Ainda tem que chegar a casa branca e acho que ainda tem que salvar a gaja primeiro. Big Zeke. Como é que é? Também jogas isso, não? Vamos lá. Vamos lá. Ih, que cabrão se tem que ir a granada. Faço beatbox fácil, mas não é costume fazer estas streamers. Até porque não é nada de outro nome, nunca falta. Mas do ar sem erras. Mas do ar sem erras. Ele até cantou bailinho. Não é que me derras. Mas do ar sem erras que é o brancador. Não tem que passar, não tem que passar. costs a bater pela batida Birdone. Mas do ar sem erras. O Banco é uma defesa que não tem que passar, mas do ar sem erras. Tem que passar. Ainda tem que passar por perto. ele vai fazer o que? o que é o que? o que? o que? o que? o que? E o povo vai abrir Merda, merda, merda One shot Ela vai ser mais produtos Se não está indo É produtos, não sei porque é que é verdade Elas estão indo embora Super Nintendo se assistiu ao stream regularmente possivelmente irás ouvir qualquer coisa porque como estou a ouvir som as vezes faço mas não é numa de show off faço porque sai esta aqui pega da base é 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 era é é é é O que é isso? Não tem que ter o gato, não é? Eu sei! Falei, olha! Falei, cara, pô! Ui, vai lá, não é? Falei, ganho! Falei, ganho! Falei, ganho! Falei! Falei, ganho! Falei, ganho! Falei, ganho! Falei, ganho! Falei, ganho! Falei, ganho! Vamos onde está o gato, mano? Vocês mataram o gato dos Vokers? Não sei, só vi que o gato disparou o Vokers, mas... Está bem, gato! Não, não, não sei! Ai, não quero dizer... Agora vou até conflito, tá bom? Falei lá! Deixe lá ir ali, senhor! Falei! 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 Um... Estou, um... Estou até... Com... Um... O prelo já saiu da casa branca ou? Já, já. Ok, ok. Não foge desses gays. Agora já não dá, mas... Não tens que andar em frente a esses gays, filho. Agora. Ah, Vector continua foda neste vídeo, não? É, é. Vamos entrar no C por acaso. Só por acaso. Só por acaso. Vamos ter! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que isso interessa? Mano, imagina, o Bob, o que é que eu faça com ele? Eu não vou pô-lo a jogar a 300, mano. Foda-se. Mano, ele não vai notar a diferença. Ele vai fazer a cena na mesma, vai ganhar cenas bacanas para ele, estás a perceber? E ele vai fazer... No outro jogo era f***. No outro jogo era f***. Ainda te consigo fazer o revés, chame. No outro Division era f***, porque ele não ficava com o status, o status dele não levava boost. Aqui levas boost, no status, enquanto estás a jogar com gás mais... Ô Bito, mas se der para trocar de material, de um boneco para outro, vale a pena. Se não der, não vale a pena. É só isso, mano. Agora não sai também. Mas pronto, compensa aí sim, pá, se cá até dá e olha, já que está tudo a começar a jogar, também vou fazer um boneco novo assim, começo a usar com alguém, estás a ver? Satellites alinhados e prontos para transmissão. Eu sei que no outro Division já nem havia gente a ter dois bonecos. Ô Charlie, dá a usar a arma, acho. Dá a usar a arma? Peraí, estou a fazer uma, caralho. Então não vamos ajudar para a luta, caralho? Vamos? Eu aqui já. Já estou no chaco. Eu tenho medo da pouca vida, estou nível 4. Pelo menos vida eu não tenho, vocês têm a mesma armas, a mesma power de raid que um gajo tem. Mas acho que não fica com a mesma vida. Filho da puta! Tá a pista, estás merda. Já dá para convidar-nos ou não? Convida a gente. É lá e social para ver se dá. Se não é aí, pá. Posso, poste aí, poste aí. É aí mesmo, já, é aí aqui. Aqui no social, olha ali. Não está, ainda tens de fazer a social, olha aqui. Ouvites. Faz aqui o Ouvite. E entras no grupo. Ele consegue entrar, já agora. Não sei se eu sei. Ouvidade. Ouvidade. Tu estás aonde? Estou aqui em cima. Estava aqui ao pé do amarelo. É que eu tenho o amarelo e o rosto comigo. Oh cabrão pá! Em cima do amarelo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. O amarelo já foi. Tinha um radio UHF aqui antes do governo emaguar o complexo. Este radio cumpriu uma função experimental. Eu não consigo voar nada. Estou fofo. Estou fofo. Cala tu bem gente. O que se passa? Shhh. Rúlpa. Ai, ai, ai. Agora sim já. Vai fazer as missões que eu pedo. Certo? Vai fazer, já. Tu não podes, tu não podes jogar assim. Assim mais porventas vezes. Não sabia. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Assim, assim não dá. Assim não dá. Mas a kamikazes é sempre ficar no pequenão. Não dá para. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Não quiseres. Ah, ah. Agente, ative a sequencia do guindaste e estaremos prontos Abre isso, abre isso Abre isso, abre isso Abre isso, abre isso Abre isso, abre isso Abre isso Abre isso Abre isso Metas vidas não Aqui para o lado assim Coleta e tudo A granada Abre isso Caralho, essa arma é foda É nível 4 mano Mas está lá, mas está lá Mas está lá, mas está lá Isto é cois Não sei qual é que é Mas é a MK17 Ah Já deu aqui esta merda Olha esta aqui é boa também Também é boa Por esta Caralho 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 Estou aqui a pôr a cena Senão tenho um fraquinho de mão caralho Caralho Nível 3 Nível 5 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 E a frente não deixa por Pronto Eu posso arranjar aqui Já está um bocadinho mais Com visita Vai para os dois Vai para os dois Vai para os dois Vai para a frente Vai 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 que a gente vai para os dois Estranho Estranho Vai para as cabeções Nível 5 O que é isso? Está a ir atentivo O gajo está aí por aí, manda-o cá para baixo O que é isso? Só um tiro o gajo Vou pedir ajuda, vão ouvir? Não, não, tranquilo, tranquilo Tranquilo Eu tenho que ir fazer o almoço Ok O que está disparando? É lá em baixo É lá em baixo É o boss Boss CC Vou Boss CC Já está Ah Área sem renascimento Esta área, não há renascimentos Jesus Uuuu Tchuuu 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 O que é isso? Isso não está brutal Ah esse jogo está fixe, no nível de graficos e de história, o caralho, está fixe o jogo O que é isso? Não está brutal é o gajo que está lá de cima a pegar os afagadamas por mim Olha o outro! 12 mil e tal de deadshot no ar Olha o outro! 12 mil e tal de deadshot no ar Ui! 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 Muita vida, muita pouca vida Olha aqui, não há aqui vex atrás, não há aqui esconder atrás Volta aqui atrás Não, por pouco O que tu acha? Estou tentando juntar ele assim O que tem um gajo atrás, cuidado Cuidado O que tem um gajo O que tem um gajo aqui? Não, 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 não Que diga, que diga, que diga, que diga, que diga, que diga Ooh, o que é que tá assim, eu sei bem É uh... Tá assim eu entendo O que é isso? E a Vector é uma arma do caralho. Não foi. Não foi mano, a Vector. Só tenho uma coisa a dizer, a Vector upa-lupa. A Vector upa-lupa. Está uma coisa a ir para apanhar? Tem várias. Armor kits, loot. Também vai dar caixa daqui. Vou sair de nível 5 para nível 7. Vai abrir. Bora lá para a luta então. É, só seguir aqui para a missão de ficar de... É? O que está a fazer aqui? Isso é uma missão? Não. É. É do lado. Tchau. Descontaminação. Agora fica aqui fechado. Caralho. Tchau. 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 Ele está curando! . 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 Na neto? Se vale a pena ou não, mano, se não der para trocar as cenas não vale a pena, cara, achas que vale a pena. Fazer só por fazer, não quero. Fazer só por fazer, mano, é tão mal uma piada. Eu mesmo que desse para fazer, não iria fazer, para ser sincero. Não, mano, se der, faço. Não, eu tenho paixão para evoluir este tipo máximo dos máximos, quanto mais iso dois. Não é paixão, é vagar para isso. Não é preciso, o boneco chega ao nível máximo, mete-se os coletes que apanhas do primeiro, e o gajo fica-te igual ao outro, mano. Reforço cooperativo inativo. Tens que farmar a dobrar. É isso que eu quero dizer, se der para trocar de um boneco para outro, se não der não vale a pena. No outro dava, no outro dirige-a-no. Soltinha, pá. É capaz de não dar, que deve ter mais jogo, o misto tem mais mundos, os a seguir aos outros e o que caraca. Não sei qual é que é o nível máximo disto. Mais ou menos. Tu com aquela cena até podes fazer um loadout para Dark Zone e um loadout para PV. Eu sei, eu já percebi, mano, isso eu já percebi. Para PV e estás só, nem precisas de estar com essas duas pessoas. Não, mas tu não estás a querer perceber, mano. Eu percebi, mano. Os bosses finais, os bosses finais, só fazes uma vez. E há as inclusões. Exatamente isso. E fazes com uma personagem, fazes com outra e em vez de ganhar uma vez o loot, ganhas duas vezes. Ganhas duas vezes. Mas só dá, se valer a pena, se der para trocar depois do loot de um boneco para o outro. Só isso é que vale a pena. Só nesse contexto, mano. Jogas mais jogos, se calhar jogas outros jogos, estás a cagar para este. Eu, se calhar curto mais este e se calhar curto fazer duas vezes a cena e o caralho, pronto. Porque é o luto que dá e o caralho. Mas só se der, se não der, não vale a pena estar a jogar contra nenhum jogo nenhum. Eu sinceramente duvido, mano. Eu estava aqui a ver as configurações. Fiquei aqui ao Google para perguntar ao Google, mas o Google não respondeu nada, mano. Estás a cagar para ti o Google. Contei ao Google, ao Google. É que esta mesmo. Vou com outro. Como é que é? Não vou com outro. Não é que assim, mano. Não tenho que andar a fazer outra vez as missões. O outro. Só que só dá até 250. Não dá mais. As douradas só vão até 250. E eu preciso de apanhar cenas a 320. Já aceitaram o conflito para nós? Ele já mandou? E eu logo e sem ninguém. Estou a aceitar então. Nem sequer tinha acesso. Não sabia que ele já tinha mandado, porque eu tenho as notificações já ligadas. Um seguro. Nem sequer. Não tinha nada. Não. Não. Nem sequer tinha acesso. Tá vendo? Não, não. Não. É. Não é sempre verdade. É mais fácil. Não sei se é. Mas ainda não podes matá-lo. Não é assim isso. Não é assim. É para morrer. Não sei como é que é. Caraca. Olha, eu tenho que convidar outra vez. Eu já consegui entrar. Entrei agora no segundo convite. Eu consegui só a segunda. O que foi fácil? Mas foi fácil. Como é que está lá vez do me que está lá? Como é que você está ajudá-lo? Mas foi fácil. Não, não. Não, não. Reforço o golpe ativo. Lá. 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 Estou mais forte, espere aí Primo 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 Eu estou mais forte, espere aí Primo 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 Oh Rui, eu faço o pitel, mas tu lavas! É esta máquina! É! Lavas aquela merda toda! Vai! E aí cima, e aí cima. Ui a pistola deitando assim Estou no telhado esperando os reforços Encontrei você, Kelson Está vendo certo? Encontrei uma batalha de final, tem muito tempo em cima Não por muito tempo Jogging a barra de final Eu vou fazer do que, fazer do que, fazer do que, fazer com a batalha Eu vou fazer, fazer do que, fazer... E aí Seguem que eu vou ficar aí pra perto de vocês, né? E aí? Só por aqui, tá bom, Vara? O que é isso? 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 O elevador? Não há elevador nenhum aqui O problema é que não há respawn e o Charlie está vivo Não há respawn, mas querem que eu... eu saio, posso sair, estou aí para aí Vê lá se consegues nos levantar porque não está cá ninguém Não? Está aqui, olha, está aqui... Estão-me a ver aí no mapa? Estou a subir agora Estou a subir agora Orientem-se 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 Estou a subir agora Estou a subir agora Estou a subir agora os inimigos o que é isso? o que é isso? porque você está na porta de Moura o que é isso? a ver que eu estou me ajudando né? Eu não estou a falar O que está a chaca? Quem está a dar? Preluz está a dar, temos um gás no espaço Calma Preluz, tu vai lá E Preluz faz palma de gás Eu não sei, velho Eu não sei, velho Eu não sei, velho Eu não sei, velho Todos Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta... Está aqui em cima um boss. Espera aí, espera aí. Vou recarregar. Viu o boss passar lá para baixo? Deixa eu ver aí. Subiu, subiu. Eu ando aqui? Está outra vez. Ah, foda-se. Esta merda não me deu revive por quê? Aqui é meu. Ah, foda-se. Pronto Charlie. Tens que arredar que ele vai outra vez à mão. Não pode avançar assim, cara. Isto, cara. Estamos todos mortos. Ah, não dá para fazer respawn. É porque ele morreu. Com calminha faz isto. Agora lá. Com calminha faz isto. E... Aqui sim. Vamos nos cercar. Nos levaram por cima e por baixo. Se é muito da frema. Aqui. Boa. É porque vocês já têm miras e não sei o que, né? Já tenho uma sniper. Ah, por isso é que tu vês esse tanto todo. O meu cuidado da vida vai logo. Ei, o que é isto? Não é um tiro? Mano, está aqui um gajo. Estes gajos não pode ver... De o pistola eu vou recuperar O que fez por cima a ti? Já fui Tudo bem É que, vem vem Vamos ver se o Charlie consegue te salvar Espera que vem o Charlie Espera que vem o Charlie Espera que vem o Charlie Espera 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 Não dá É que ainda por cima, tipo, ainda por cima a minha habilidade de não levantar não está a trabalhar. Vê-se aquela merda a fazer, pum, 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 mas não levanta um carácter. Eu não consigo. Vem aqui por todos os lados. Vem aqui por todos os lados. Vem aqui para a esquerda. Um roxo aí em baixo, Pit, cuidado. Tem um roxo. Vê as costas, Pit. Ah, já foi. Agora levantei. Eu não consigo levantar o preludes. Aparece sempre alguém para me defender. Um tiro. Pode ficar como eu. Um tiro foi o chilo e o coiso do caralho. É um azul que anda aí, um roxo. Vocês já vão ouvir. Vocês já vão ouvir. Já, já, já. Nós estamos ouvindo. É um roxo que anda por aí. É um roxo que anda por aqui. Acabar isto, caralho. Queria dormir. Foda-me. Vamos ficar aqui mesmo. Tem alguém que vá com você. Tem alguém que vá com você? Tem alguém que vá com você. Tem um chão. Tem um chão aqui agora. E aí, bora lá. Eu não vou sair daqui. Vamos nessa. Por aqui a torreta e vou ver os que vem aqui da esquerda. Fadi um e agora vem de lá toda a abrir. Até agora que eu estou a ver os gatos que estão no nível bicho é isso, mano? Tá explicado. Olha, conseguem vir aqui da vida? Estalem aqui. Eu vou com o Charmin. Espera que eu vou... Ah, veias cá. Ah, veias cá. Eu ia aqui com o que é que tu Charmin. Posso esquecer do Charmin que está aqui. Obrigadinho, Oscar. Obrigado. Vamos lá, o que? Bora, bora. Foda-se. Eu não mago. Vite as tiras na cabeça e morre logo. Nem sempre. Fico aqui, feito creiozinho a duca, apanhar estas armas. Bora. É o ultimisto. O ulti. Oi. Nível 3. Ih, está aqui bacana. Como é que aí está? Nível. Como é que eles andam? Onde está esse boi? Não vejo um? Oi, estou a ver. Vamos lá. 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 Onde está o boi? Tem aquele resto ali. É isso aí? É. É? É isso aí. Vamos lá fazer aqui meus becas. Obrigado. Já foi? É isso aí. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto por favor. Ah! Só estava aqui o Charlie, não é? Não, eu volto. Só estava aqui o Charlie! Você teve a àrola, caralho! Mais algum? Ah, eu gosto ou eu gosto? Só gosto. Mais um. Um amarelo. Um amarelo o que? Mas já foi, caralho. E tem vida, amigo. Olha aí. Tô zoando. Vai apanhar. Vai apanhar essa merda toda. Onde é-me vida, caralho? Tô zoando. Aqui no chão, vou fazer tapete. Olhei aqui onde fazer tapete. Vim fazer tapete, caralho. Ai, o caralho. Onde é que tá? Viver ali uma verdinha. Isto. Ah, capa. A gente se encontra no real. Não vai estar aqui. Vai aqui para texar toda. Aqui para texar, mete já isto verde. O que tá lá verde, mete já. Ahn? Acá, rápido, acá rápido. Era aí, eu arranco já. Já arrancar o cavalo quando estou aqui orientado. Aqui da beca. Estou tentando apanhar as merdas assim no chão. Este tu metes nada. Este tu metes este. Este tu metes. E metes, olha. Aqui já tens isto tudo. O que é? Está aí do caralho. Isso, aí caixinhas. Ahn. Nível 3. Ahn boa, boa. Aí armas novas. Arminhas. Agora já tem para pôr aqui. Este já dá para pôr... 4 é o que está. Este é de 3. 3. Não, não. 3, 2. 3, 3, 3, 3, 3. E 3. E 3. E aqui, pode ser dos iguais. Anda maluco. Anda maluco. Está cheio de ar, mas olha só para isto. Do esquerdo. Ahn. Vai, toma. Indo. Bora. Bora. Anda. Vai para ali, é para ali. Vai para ali. Olha. Eu estou com o nosso botão. Ainda tenho outro botão? Agora começou Agora começou É sério Eu tinha acabado Tá? O que é que é daqui? Caralho O que é que é daqui? Caralho Amém Aqui, pronto Ok Ajuda aí a bombar, óbito Ei, então Estar aí, estar aí pra outra Estar aí que estás bem Que tá à vida Pai, ajuda-te Lindo Aê Para Liga Estão bem aqui, nas costas Foda-se Headshot 45k Achievements Penta-se e todo Tá cá Tá cá, tá cá, tá cá Não, ficamos aqui todos Espera Vem para ali Estreta para ali Estreta para ali Nada para ti, tu já vais aqui já Vais para ali Espera, pah Estreta para lá Estreta lendo, está aberto Está tudo feito, Lhebrecht Já para as missões Para você subir-te Traz para o Andrés Deixe-me fazer uma missão para teres a Grécia. É? Depois dá para fazer missões a 4. Vou ativá-la em alguma coisa que eu quero. Eu vou desbloquear habilidades que eu vou levar. Isto aqui. Desbloquear o seu da vida. O seu da vida. Não, então comei aqui para fazer... Ok, vida. Tirinho assim. Tirinho no chão. Prato. Ok. Mais uma missão. O 28. 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 Novas missões. Ali para tu fazer. O 28. 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 O 29. Exact. O 29. O 29. 30. Um agente não está mais no seu grupo. Sabe, eu saio do grupo que eu também vou levar para lá. Porque ninguém tem que levantar e sair para pôr-me na escola. E aí? E aí? Escanderias. Ai, ai. Estás a desbloquear aqui as cenas do... zona? Aqui ambições ou objetivos? Sim. Vem aí. Vai dar grande. Foda-se. E Dead Zone? Não é partido com nível. Temos que ir para a Dead Zone, cá. Os metálicos e artesãos estão usando elas para construir novos lugares. Esqueiro. Esqueiro. Pode confiar estas a lei, queres falar? Não à esquerda, à esquerda. Vamos precisar recrutar gente para a organização nacional. A rede SHD está quase totalmente operacional. Com esperança de reconectá-la à rede nacional. Boa, boa. A Casa Branca está começando a se tornar um sinal de esperança. Em vez de um lembrete do quanto caímos. Aqui estamos, né? Opa, e aí? Esta é a campanha. Esta é a campanha. Opa. 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 Onde está você? Vou ver a câmera e read À esquerda, à esquerda Sim, viu? Não, não. E aí E aí Onde Aqui Não é Não tens que fazer x cara Para então chegar a ter algo Ah Não tens que falar com estes gás que estão aqui em baixo A lado esquerdo Aí uma à esquerda À esquerda A esquerda ali dentro de A esquerda já foi esta preta Já já A pressão Ok 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 Quero00 Tchau. 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 Tchau.